Aonde você me deixou E eu não encontro o caminho de volta Perdido nesse labirinto Sem você eu não consigo viver Cadê você? Cadê você? Eu não tenho medo de morrer bebendo Pois já estou morrendo de amor Seu bebê tá chorando demais Volta logo e traz minha paz Meu medo é te achar beijando boca Que não é a minha Aí você acaba com a minha vida Aí você acaba com a minha vida Meu medo é te achar beijando boca Que não é a minha Aí você acaba com a minha vida Aí você acaba com a minha vida E pra cantar com o Portal da Serra, César Moreno, Os Federais Eu não tenho medo de morrer bebendo, pois já estou morrendo de amor Seu bebê tá chorando demais, volta logo e traz minha paz Meu medo é te achar beijando boca que não é a minha Aí você acaba com a minha vida, aí você acaba com a minha vida Meu medo é te achar beijando boca que não é a minha Aí você acaba com a minha vida Meu medo é te achar beijando boca que não é a minha Aí você acaba com a minha vida, aí você acaba com a minha vida O meu medo é te achar beijando boca que não é minha Aí você acaba com a minha vida Aí você acaba com a minha vida Obrigado Portal da Serra pelo convite Aí você acaba com a minha vida Aí você acaba com a minha vida Aqui embaixo, tá bom? É isso aí, agradecer ao nosso amigo César pela participação Os federais também, tamo junto gente Com certeza hein galera, gostou? Explode coração!